Eu sou Berenice Oliveira, eu sou professora da quinta série da Escola Municipal Agostinho Botelho e eu vou canalizar tudo o que eu estou aprendendo hoje, vivenciando hoje para tentar reduzir a violência em sala de aula, pela série que eu sou responsável. Eu acho que isso é primordial, quando os alunos se entendem, além de serem colegas, são amigos eu acho que o produto final vai ser bem melhor do que quando cada um tenta viver separadamente.